É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Oi, bota as duas mãos pro alto e faz o sinal da pistola Bota as duas mãos pro alto E aí, gente, manda na melodia, né? Que é pra ela se envolver Oi, bota as duas mãos pro alto e faz o sinal da pistola Hoje tu vai sentar pra mim e depois senta pra minha tropa Hoje tu vai sentar pra mim e depois senta pra minha tropa Vai joga, vai joga, a buceta na pistola Hoje tu vai sentar pra mim e depois senta pra minha tropa Vai joga, vai joga, a buceta na pistola Vai joga, vai joga, a buceta na pistola Vai joga, vai joga, a buceta na pistola Hoje tu vai sentar pra mim e depois senta pra minha tropa Hoje tu vai sentar pra mim e depois senta pra minha tropa É o Leozinho que tá tocando só pras meninas sapeca É o Leozinho que tá tocando só pras meninas sapeca Que quando avista o bonde elas querem sentar na peça Senta piranha senta na pica sem pressa Senta piranha senta Senta piranha senta Senta piranha senta Senta piranha senta Minha pistola de maceta Fora o Leozinho que falou Seja a tendência Não siga a tendência Copiou? Oi, bota as duas mãos pro alto e faz o sinal da pistola Bota as duas mãos pro alto e faz o sinal da pistola Hoje tu vai sentar pra mim e depois senta pra minha tropa Hoje tu vai sentar pra mim e depois senta pra minha tropa Vai, joga, vai, joga a buceta na pistola Hoje tu vai sentar pra mim e depois senta pra minha tropa Vai, joga, vai, joga a buceta na pistola Vai, joga, vai, joga a buceta na pistola Vai jogar, vai jogar, você tá na pistola E tu vai sentar pra mim e depois senta pra minha troca E tu vai sentar pra mim e depois senta pra minha troca É o leozinho que tá tocando só pras meninas sapeca É o leozinho que tá tocando só pras meninas sapeca Que quando avista o bonde elas querem sentar na peça Que quando avista o bonde elas querem sentar na peça Senta piranha, senta Senta na picada, se impessa Senta piranha, senta Senta na picada, se impessa Senta piranha, senta Senta na picada, se impessa Senta piranha, senta Minha pistola ativa, acerta Forelzinho que falou Seja a tendência Não siga a tendência Copiou? Senta piranha, senta Senta piranha, senta Senta piranha, senta Tchau Tchau